E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sam Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu, um canal totalmente voltado para a história do jiu-jitsu, então a gente se dedica a contar a história do jiu-jitsu pelas pessoas que viveram a história. Então a gente traz aqui os convidados a serem entrevistados por esse papo descontraído, digamos assim, e eles mesmos, esses protagonistas, é quem vão contar a história. Então é isso. E como eu disse, pessoal, muitas vezes me dá um ano difícil que eu faço ele ficar bom. Então esse ano, para nós, foi maravilhoso. A gente cresceu muito, a gente aprendeu muito. Graças a Deus, a gente teve um ano difícil para enfrentar. E o presente desse ano está aqui na nossa entrevista o mestre João Humberto Barreto. Entendeu? Uma das maiores personalidades do jiu-jitsu, que o Lodo, que está aqui me ajudando hoje, historiador de grande calibre aí, nacional, que sempre nos ajuda aqui no canal. Então ele vai fazer uma breve introdução aqui do mestre e a gente já vai partir com a entrevista com o grande mestre. Muito obrigado. Bom dia a todos. Estamos aí mais uma vez no canal do Sandro. Agradeço ao Sandro pela grande honra de entrevistar com ele uma das maiores personalidades da história do jiu-jitsu e das artes marciais do mundo. O mestre João Humberto Barreto, que foi aluno de Carlos e de Hélio Gracie, um grande educador. E nós vamos ouvir dele próprio, que começou na década de 50, começo da década de 50, e dominou o jiu-jitsu e o vale tudo durante toda a década de 50, tendo sido um dos principais lutadores e instrutores, nada menos do que a da Academia Grace de Jiu-Jitsu. Vai contar a sua história para nós e depois vai falar, vai dar o seu parecer sobre o atual estado do jiu-jitsu brasileiro e sobre o vale tudo brasileiro. Muitas vezes a gente se surpreende que as pessoas tomam esses grandes personagens como se fossem uma peça de museu, que a gente ouve ritualisticamente. O mestre João Humberto é uma inteligência vibrante, uma capacidade de pensamento e oferece conteúdo para a reflexão dos lutadores de jiu-jitsu e de vale tudo de hoje. Então vamos ouvir a mensagem dele, porque ele tem muito a acrescentar, muita atenção. Tá bom? Vamos lá, mestre João Humberto. Uma honra estar com o senhor aqui, depois de 20 anos de conversa. É um grande prazer, uma grande satisfação estar diante de dois especialistas no campo das lutas, campeões. O nosso professor Sandro Padial e o nosso professor, aprendeu, Carlos Lotto. Carlos Eduardo Lotto, eu estou aqui à disposição de vocês para poder responder, vamos dizer assim, o que tenho que responder à luz das verdades. Então eu acho que esse programa vai se tornar um programa histórico, porque o que eu tenho visto aí em termos de lives, compreendeu, muitas histórias e não história, propriamente dito. Muito bem, muitas coisas que eu posso falar, vamos dizer, ouvir dizer. E outras eu, vamos dizer assim, vivenciei factualmente, vamos dizer assim, essa história. Muito bem. E estou aí à disposição dos amigos, compreendeu, que eu defendo a tese em que as perguntas são muito mais importantes que as respostas. Então isto aí já é uma coisa a considerar. Porque se a pergunta é mais importante, vamos dizer assim, que as respostas, é porque as perguntas são feitas, realizadas com muita inteligência e todo o interesse amante das verdades. Então estou aí à disposição dos amigos. Posso começar, Sandro? Então, espero que as nossas perguntas estejam tão somente à altura das respostas que eu sei que vão vir. A primeira pergunta, gostaria que o senhor nos situasse um pouco com a sua biografia inicial, a sua família, uma família de educadores, gostaria de saber o seu background familiar, desde a data de nascimento. Sei que o senhor não se preocupa tanto com o tempo, mas para a gente se situar até a chegada no Rio de Janeiro. E se quiser já emendar, explicar como é que, desse cenário familiar, o senhor conheceu nada mais, nada menos que Carlos Gracie. Por favor. É, isso aí foi um... De repente acontece nas nossas vidas, a gente entende, certos momentos inesperados, porque a minha família era uma família de dez irmãos. Eu era o sexto da família. Na época, eu estava com 15 anos e era aluno do Colégio Militar. Gostava, vamos dizer assim, do esporte. Eu era o menino que fazia, fiz alterofilismo bastante tempo. Depois, eu passei, compreendeu, eu indo para o Colégio Militar, deixei de fazer alterofilismo, porque eu fui interno no Colégio Militar. E lá no Colégio Militar, eu lutava com os meus amigos. Era leigo, contra leigo ali, é brincadeira. Mas eu gostava de luta. Mas na minha cabeça nunca passou, entende, a ideia de desistir um jiu-jitsu. O que era um jiu-jitsu? Eu nunca tinha lido sobre aquilo, não é? Não, nada, 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 nada. Então, meu pai era diretor de institutos surdos, surdos e mudos, na época, compreendeu? Meu pai era engenheiro, educador, ligado ao Ministério da Educação. O ministro Clemente Mariani é que levou para dirigir e administrar, compreendeu, esse instituto, e foi por aí, justamente, que a história do meu jiu-jitsu começou. Como assim? O Carlos Grace e o Hélio, vamos dizer assim, receberam um desafio do Caribeca, lutador baiano, que estava no Rio e queria, entende, fazer uma luta com o Hélio Grace. E o Carlos Grace não tinha local. E meu pai, compreendeu, tinha construído um ginásio formidável. E ele procurou o meu pai. E o meu pai, compreendeu, disse, olha, professor Carlos, eu estou aqui à sua disposição, eu só preciso do nosso ginásio. É, professor Belo Barreto, eu gostaria de alugar o seu ginásio. E o pai, não, não tem nada que alugar. Era um grande prazer termos aqui no nosso ginásio. E foi o que aconteceu. No domingo, no domingo, a luta iria acontecer, a pedida de Carlos Grace. E meu pai me falou em casa, olha, vai ter uma luta domingo, amanhã, compreendeu? Você não topa assistir, não? É jiu-jitsu. É jiu-jitsu, eu vou assistir. Chegando lá, vamos dizer assim, já tinha o pessoal greciano, da família, amigos, essa coisa toda, compreendeu? Aí o Hélio, de kimono, nunca tinha visto um kimono na minha vida, não é? O caribé de kimono, o Hélio pegou o caribé e venceu rapidamente o caribé. Se você perguntar, e venceu em quem? Chave de braço, estrangulamento? Ora, vou ser franca a você. Eu nem me imaginava se era o que era chave de braço, o que era estrangulamento. Muito bem. E o meu pai convidou os grecios, compreendeu, para ir tomar um coquetel na minha casa, que era do lado do instituto. Aí o Carlos disse assim para o doutor Belo Barreto, nós não tomamos coquetel, nós temos uma alimentação, compreendeu, especializada para a saúde dos nossos, da nossa família e dos nossos lutadores, compreendeu? Mas eu terei imenso prazer, eu e Hélio teremos imenso prazer de participar. E lá, então, naquele papo todo na minha casa, compreendeu, meu pai me chama e me apresentou. Aqui é o professor Hélio Greis, o professor Carlos Greis, aqui é meu filho, João Alberto, aluno de Colégio Militar. E ele é um atleta, ele, compreendeu, está vindo pelo físico dele. Eu disse, meu filho, tira, tira a camisa aí. Não, papapá, tira a camisa, não precisa tirar a camisa, não. Tira a camisa, que você mostra o seu físico, compreendeu. Meu pai tinha orgulho do meu físico. Meu pai não era atleta, meu pai era um pensador, era um educador, não era atleta. Apesar dos atletas poderem ser grandes pensadores, como você e o Padião. Então, eu tirei a camisa, Carlos Greis olhou para o meu pai, olhou para o Hélio Greis, disse assim, esse menino tem pinta de caminhão. E hoje eu ofereço a ele uma bolsa de estudos para aprender jiu-jitsu conosco. Você topa, João Alberto? Eu disse, professor Carlos Greis, eu quero agradecer essa bolsa, esse oferecimento, mas eu não poderia negar, entende, um oferecimento de tanta gentileza, como o senhor está fazendo. Eu fico muito agradecido, entende, com essa bolsa. Então, marcamos o encontro no dia seguinte, que era segunda-feira, como é deu, eu fui, então, me encontrar no apartamento do Hélio, onde o Hélio Greis tinha a sua salinha de luta, que ele dava aula para a elite dos cariocas. Só tinha gente ali de dinheiro, como é deu, porque o Hélio Greis cobrava aquilo que ele achava que ia cobrar, e só o rico podia pagar. Então, o Carlos Greis, entende, me encontrei com o Carlos, e quando cheguei lá na academia, atrás do Flamengo 82, está aí, me apresentou um trota, um menino, compreendeu, um menino forte, compreendeu, devia ter uns 17 anos, e disse, olha, João Alberto, o trota é meu aluno aqui, eu estou dando algumas aulas para ele, e disse, você topa fazer um treino com ele? Mas eu gostaria que você lutasse e não deixasse ele lhe pegar, ou lhe vencer. Você topa? Eu sou o Carlos, eu estou à sua inteira disposição. Então, ele me deu um kimono lá, e disse, não é que eu uso esse kimono aqui, eu não sei como usar, o Carlos me deu, me ajudou, abarrou a faixa branca na minha cintura, e foi por rindo. Aí eu treinei com ele mais ou menos uns 10 minutos, compreendeu, e ele teve grande dificuldade em me vencer, mas ele acabou me vencendo. Então, essa moça, quer dizer, com o Carlos do Gracie, eu passei três meses dando aula com o Carlos, com o Carlos do Gracie, junto com o trota. Chegou o momento que o trota, compreendeu, eu comecei a vencer o trota, comecei a empatar, e depois passei a vencer o trota. Aí o trota, eu acho que ele ficou murchiado com aquilo, e eu não quis mais continuar, eu fiquei sozinho com o Carlos. Muito bem, três meses depois, o que aconteceu? O Carlos, o Hélio Gris, dizia para ele assim, o Carlos, você anda falando muito do João Alberto aí, o que é? Esse João Alberto é alguma coisa? Você está ensinando coisas, compreendeu, que acha que ele já é bom lutador? O Carlos disse, não, não, mas eu tenho um japonês de Teresópolis, compreendeu, que é o campeão de Teresópolis, que eu gostaria que o João Alberto, seu aluno, enfrentasse ele. Mas como, o Hélio? O branco? O negócio é o seguinte, o Hélio chamava o Carlos Gris de branco. O branco, ele era branquinho, olhos azuis, o branco, o japonês não vai ter problema com o João Alberto, porque ele vai vencer o seu aluno com tranquilidade. Aí o Carlos disse, eu quero ver para crer. O Carlos liga, para mim, se eu ameaça, é topo fazer um treino amanhã, segunda-feira, compreendeu, com o menino aí, que é campeão de Teresópolis, de Jiu-Jitsu, treina lá com o Hélio, lá em Teresópolis. Eu disse, professor Carlos, eu faço o que o senhor quiser. Então, se eu esteja aqui, segunda-feira, às 10 da manhã. Muito bem. Chegando lá, compreendeu, eu já tinha mais ou menos quase, quase três meses de treinamento com o Carlos. Treinei com o japonês, não perdi para o japonês. Aí o Carlos olha para o Ed e diz assim, olha, ganhei essa parada, vai ter que me pagar, e a aposta que nós fizemos. Agora, daqui a 15 dias, eu quero para o João Alberto Barra Teresópolis lutar com o Japão. vamos dar uma chance para o japonês em Teresópolis, na terra dele. Aí eu fui. Peguei uma locação na Praça Mauá, compreendeu, fui para Teresópolis. Menino, tinha 15 anos, um garoto, um garoto. Aí eu cheguei lá, compreendeu, estava com uma casa muito bonita, com uma grama lindíssima, e uma lona por cima justamente da grama. Aí tinha gente assistindo, porque todo domingo eles faziam esse encontro lá de treinamento. Aí a minha luta seria no final. O Carlos falou para mim, João Alberto, olha, a sua luta vai ser no final. Você faz aquilo, a orientação que eu já dei a você. você parte para cima, faz o que você aprendeu comigo. Não tenha nenhuma preocupação. Eu disse, professor Carlos, não tem problema, vamos lá. Aí, por felicidade, ou por sorte, ganhei o japonês. Como vencer o japonês, entende, passaram-se alguns minutos, aquela coisa toda, aquilo foi o negócio. porque o japonês era conhecido de Terezópolis, tinha o pessoal todo lá apoiando ele, essa coisa toda, que era o João Alberto, era ninguém, não era o João Alberto, o menino. Não era japonês, na verdade, parecia. Não era japonês, não, ele tinha cara de japonês, mas não era japonês. Ele até era detetive de polícia, um homem humilde, um homem de gente boa, para cacete, gente da melhor qualidade. Mas o Hélio disse, se você pôr o cara, o branco, o negócio é o seguinte, o João Alberto já chegou ao final com você, com o seu aluno, ele agora vai passar para mim, quem vai cuidar dele sou eu. Aí começou justamente, comecei com o Carlos, três meses depois, passei para os bons dias do Grecia. E comecei a dar aula, o Hélio disse para ele, olha, você todo dia de manhã, diariamente, sem prejudicar o colégio militar, compreendeu? Você tem que chegar aqui, às seis e quinze da manhã, toma café comigo, e vamos dar aula, a partir de sete horas da manhã, para os meus alunos. E você? Você topa fazer isso? Eu sei, lógico, profissional, estou à sua disposição. E a coisa foi incrivelmente interessante, porque naquela época eu não sabia nem o que era dinheiro. Meu pai que pagava colégio militar, meu pai já tinha, depois, compreendeu? Vamos dizer assim, saindo do instituto, ele perdeu o cargo, compreendeu? Chegou o momento que ele teve que sair, essa coisa toda. e então eu comecei a dar aula e ensinar juntamente com o Hélio Greice e os alunos de Hélio Greice. E toda sexta-feira o Hélio pegava o envelope com o dinheiro e disse, Roberto, isso é para a sua ajuda, compreendeu? Da semana inteira. Eu disse, não é preciso não, professor, que é isso? Não vou aceitar. Não, não, aceite, aceite, porque esse é o dinheiro que você merece. Perfeito. eu comecei a minha vida no jiu-jitsu Greice, com o Hélio Greice no apartamento de Hélio Greice em 1951. Posso só interromper um minuto? O senhor teve uma convivência muito intensa só com o Carlos, depois passou a ter, foi sequestrado pelo Hélio, passou a ter uma convivência muito intensa com o Hélio. O senhor conheceu muito bem os dois. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a personalidade, a especialidade do Carlos e a personalidade e a especialidade do Hélio? Posso falar, mas eu queria só acrescentar um ponto. o Carlos Greice, quando, vamos dizer assim, eu comecei a dar aula com ele, ele me levou para o jornal à noite, que era um jornal da família Marinho, para eu fazer um desafio, como ele era, a Academia Greice fabricará um novo campeão, que é o João Alberto Barreto, de 15 anos, aluno do colégio militar. Daqui a três meses, entende, João Alberto fará um desafio. Três meses depois, eu fiz o desafio e ninguém aceitou. E isso aí, pobreza, até foi bom para mim, porque eu podia entrar pelo cano aí com um cara melhor do que eu, como é que ia ser. Muito bem. Aí, o que aconteceu? O Carlos, ele tinha uma personalidade mais social. Ele é um homem que ele tinha uma inteligência, vamos dizer assim, de se aproximar da imprensa brasileira e falar no nome, vamos dizer assim, de Hélio Greice, no nome de João Alberto, não era o Hélio que falava, era ele, Carlos Greice. Muito bem. Então, Carlos Greice era o homem que fazia esse intercâmbio de relações humanas, como eu disse, o que o Hélio não fazia. O Hélio é puramente, vamos dizer assim, o homem estudioso do jiu-jitsu greiceano, como eu disse, e ele tinha uma aptidão analítica de ver detalhes. E ele, sendo muito frágil, ele, então, procurava, vamos dizer assim, os elementos, vamos dizer assim, técnicos que pudessem dar a ele a condição de não perder, porque ele só lutava para não perder. Esse era o mote dele, era o princípio dele. Ele dizia, João Alberto, quando eu faço, quando eu lutava, eu não lutava para ganhar, eu lutava para não perder. Lutava não era para ganhar, era para não perder. Quer dizer, porque o princípio dele, qual era? era justamente que o jiu-jitsu dava ao fraco a condição de se igualar em poder aos mais fortes. Essa era a visão. E Hélio Greice seguia a espiritualidade, como eu disse, de Carlos Greice, de todos nós da família. Todos nós da família. Eles tinham princípios religiosos espiritualistas. Eu acho que isso foi naturalmente envolvido nessa leitura, nessa visão religiosa, como é que eu até me tornei espírita em termos religiosos daquela época. Então, foi aí que eu continuei. Nesse ano de 51, com seis meses de jiu-jitsu, o Hélio Greice enfrentou o Kimura e enfrentou também o Katu, onde eu fiz, vamos dizer assim, a preliminar no Maracanã. Agora, mestre, antes de a gente avançar com essa luta que é muito importante, o senhor falou, já alguma vez que eu escutei, que o Carlos era um sábio e o Hélio era um gênio. Nessa questão da genialidade do Hélio, o senhor atribui ao Hélio uma genialidade na luta ou ele era um cara genial para muitas coisas? Porque ele era um psicólogo sem nunca ter lido o livro, o pessoal fala muito isso, como é que era o Hélio nessa questão que o senhor fala de gênio? O Carlos Greice era o homem mais ligado aos livros. era um sábio. E a família corria, entende essa visão, essa leitura. Carlos Greice era um sábio, ele era um homem sapiente, ele procurava as coisas, ele pesquisava, compreendeu? E o Hélio Greice não, o Hélio Greice estava ligado, o jiu-jitsu de Hélio Greice era uma coisa só. Ele era o próprio jiu-jitsu. Ele, com 63 quilos, ele perdeu o histórico dele de luta. Só perdeu o Valdemar Santana, que já estava acima de 45 anos, quase 50, se não me engano, e estava doente, estava febreu. E perdeu um pouquinho. O resto, ele empatou. João Alberto, aproveitando esse gancho do Sandro, três pontos que eu acho que são estruturantes conceitualmente do jiu-jitsu Greice. Um que a gente ouve muito falar, questão do jogo de xadrez, que a gente vê muitas vezes atribuído ao Carlos, que o jiu-jitsu é um jogo de xadrez. Um segundo ao Hélio, que é a importância das alavancas. E um terceiro, a fórmula de triângulo do símbolo da Academia Greice. o senhor teria como explicar um pouco para nós o que significa isso? O que eu poderia dizer é o seguinte. O Carlos Greice, vamos dizer assim, sendo ele um estudioso, sendo ele um sábio, e o Hélio Greice, ele passou a ser o quê? o herói do ringue. Porque ele é que o Carlos botava na frente, como é que eles fizeram o jiu-jitsu, ele é muito bom, você vê, o irmão com 63 quilos não perde para ninguém. Quer dizer, essa visão, vamos dizer assim, de Carlos e Hélio Greice, não eram estanques, era uma coisa natural, era uma coisa que cada um via, o Carlos exercia o poder do espiritualismo, da alimentação greciana, compreendeu? Usava roupa branca, não andava com sapato, com borracha embaixo, porque, vamos dizer assim, essa borracha tirava dele as condições energéticas da sexualidade, compreendeu? E eles tinham também o Carlos Greice, ele passou para o Hélio isso. O Carlos Greice, ele quando via a mulher, ele via o filho, não via a mulher. O próprio Hélio Greice dizia, eu passava às vezes seis meses sem ter sexo com minha mulher, compreendeu? Não era problema isso, até li uma vez uma reportagem, dizia assim, eu hoje, mais velho, tenho muito mais sexo do que naquela época, compreendeu? Quer dizer, quer dizer, você fez a pergunta ali, eu saia um pouco de fora. Era sobre o jogo de xadrez, o jiu-jitsu com o jiu-jitsu? Não era o Carlos que dizia isso, era o Hélio. Era o Hélio, tá. O Hélio, eu fiz com o Hélio várias vezes, joguei xadrez com ele no jiu-jitsu, ele fazia uma posição, fazia outra, íamos fazendo. Às vezes, isso não era uma coisa que fazia todo dia, não, uma vez ou outra, compreendeu? Mas quem tinha essa ideia era o Hélio, não era o Carlos. Ah, tá. Agora deixa eu fazer uma perguntinha aqui, ô Lodo. Ah, tá. Ô, mestre, eu e as minhas associações malucas, né? Então me permitam... Eu gosto disso, eu gosto disso. Vamos lá. Eu sou um grande fã da música, né? Então eu queria fazer uma pergunta até ligada a isso. Por exemplo, o senhor acha que o jiu-jitsu que o senhor fala muito, greiciano, né? Ele existiria da forma que foi, que é, sem Hélio e Carlos juntos, assim como os Beatles só existem se tem John Lennon e Paul McCartney juntos, um separado do outro não é Beatle. Entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu greiciano, o que nós temos hoje, é porque existem os dois juntos? Ótima pergunta. Olha, a pergunta é uma pergunta muito inteligente e muito boa. essa visão, essa visão da comparação com os Beatles, eu diria, em parte sim, que se não existisse Hélio sem um Carlos, ou a Carlos sem um Hélio, esse jiu-jitsu greiciano existiria. agora a vantagem é que no jiu-jitsu, o Hélio Greice, a família Greice, eles não escondiam o jogo técnico. Não escondiam. Eles ensinavam o que tinham que ensinar. Era a verdade deles. Eles não escondiam, não, não vão me ensinar isso não, porque o cara pode, entende, vir contra nós. Isso não existia, isso. Isso demonstra o quê? Que a verdade deles era a verdade educacional. Os Beatles não. Os Beatles, é impossível você encontrar uma banda, como é Deus, com os Beatles, como é Deus, e fazer outras bandas igual Beatles. Ninguém fez isso. Mas no jiu-jitsu, não. O Hélio Greice, ele tinha, tanto é que, quando começamos a fazer competições esportivas de jiu-jitsu, por que as regras foram feitas? Se quiser, eu posso responder agora aqui o que eu quero responder. O Lodos, que você fez aquela pergunta das regras. O Hélio me dizia, tem muitos falhos, Roberto? Eu e ele fizemos as regras. Nós temos que fazer regras para o pessoal que está dando aula na Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro, aqueles que foram nossos alunos, que aprenderam também com nossos alunos, estão aprendendo através de outras fontes dos jiu-jitsu. Eles têm uma ideia do nosso jiu-jitsu, do caminho dos jiu-jitsu, compreendeu? E esse caminho, ele colocava como sendo, vamos dizer assim, partindo de pé para o chão. Derrubar, ir por 100 quilos, montar e finalizar. Então, a base do jiu-jitsu técnico, do Hélio Gracie, no caso, era a luta pelas posições técnicas. Posições essas que davam ao indivíduo a condição de finalização. Por exemplo, você... Mas o que aconteceu? É uma coisa muito interessante. Então, o jiu-jitsu Gracie, como a guarda de pernas, o sistema de defesa de guarda de pernas, era um sistema, vamos dizer assim, baseado para não perder de nenhum lutador. Era um sistema que o Hélio utilizava. E o Hélio era um craque em esse sistema de defesa de guarda de pernas. Aquilo passou a ser, entende, um sistema de defesa. Por exemplo, o cara levava um tombo, levava uma queda, botava o cara dentro da guarda e mantinha o cara ali dentro da guarda. E dentro da guarda ele tentava vencer. O Hélio era um exímio. Ele tinha uma ação técnica de defesa aí embaixo, como também de uma excelência, de excelência, ataque ao pescoço, a chave de braço, a raspagem, compreendeu? Tudo você pode imaginar por baixo, o Hélio fazia. Pegar o cara pelas costas, estando na guarda dele. Quer dizer, ele era lutador de ataque sem sair de baixo. Sem sair de baixo. cadê da guarda dele? O cara não saía, ele ia dar para vencer ali. Não vencer o Cató em São Paulo. Empatou no Rio, não, mas venceu em São Paulo. Um estrangulamento que o Cató desmaiou. Foi aí que o Kimura aceitou o rap do Hélio Gracie. O Hélio desafio dele. Agora, mestre, o senhor falou uma coisa bem interessante sobre o Hélio Gracie e suas habilidades de guarda. A história diz que ele foi aluno do Carlos. Agora, o senhor ali como teve lá em loco com os dois, o senhor viu o Hélio Gracie desenvolver novas técnicas ao passar dessas décadas? Olha, estou conseguindo fazer algo diferente. agora estou fazendo assim. Você viu ele criar? Não, não, não. Aquilo ali já estava pronto. Era uma estrutura, vamos dizer assim, eu chamaria, entende, já existia ali uma sintaxe, quer dizer, existiam os caminhos técnicos bem elaborados que dava ao Hélio Gracie, compreendeu? E a família Gracie, vamos dizer assim, um rendimento muito forte seguindo aquelas trilhas técnicas, não é? Então, ali a família, os irmãos entendem, utilizavam. O Hélio foi mais adiante, porque o Hélio, ele tinha essa genialidade, compreendeu, dos detalhes. Os detalhes. São aptidões que poucas pessoas têm. O detalhe técnico, no campo da medicina, tem um médico que tem uma visão analítica tão aprofundada que ele, no diagnóstico, ninguém consegue dar um melhor diagnóstico que ele. O Hélio Gracie, ele tinha um diagnóstico dos seus adversários, apesar de ele não conhecer os adversários que ele lutava. mas ele, na luta, já percebia em que estratégia e que táticas ele podia utilizar. Então, o Hélio, quando eu entrei, eu passei a aprender, compreendeu, tudo aquilo que ele sabia. Porque ele ensinava os alunos, não só o sistema de defesa pessoal de 36 aulas, mas ensinava todo o sistema de luta esportiva. Mas se você perguntar para mim, mas qual a importância do jiu-jitsu como luta esportiva? O sistema esportivo é o treinamento da alta eficiência do indivíduo como guerreiro do jiu-jitsu. Ali, na prática do jiu-jitsu esportivo, é que você vai desenvolvendo os seus níveis de rendimento. Se você, vamos dizer assim, tiver uma noção de uma curva de rendimento entre, vamos dizer assim, a eficiência técnica e o tempo de treinamento, você vai ver que o jiu-jitsu suba. O cara começa na faixa branca e vai à faixa preta. Ele vai à faixa preta dentro, veja bem, dentro de uma visão de uma curva estatística positiva ou negativamente acelerada. Isso é uma coisa que vou lhe destrechar agora, que não é o momento para destrechar a isso. Isso eu demonstro no meu livro, no meu primeiro livro. Então, no primeiro livro, digo isso, é, no primeiro livro. Então, veja bem. Psicologia do desporto, o Sandro vai botar a imagem depois. É, e vai. Então, o que é que acontece? Então, o Hélio Gracie, a família Gracie, tinha, vamos dizer assim, já um padrão técnico de eficiência técnica vindo da eficácia. O que é eficácia? A eficácia, vamos dizer assim, só é eficaz aquilo, compreendeu, que é, vamos dizer assim, eficiente. É uma coisa que a vacina do vírus, do COVID-19, tem que ser trabalhada experimentalmente para verificar se ela realmente é a vacina mesmo, compreendeu, que vai funcionar. E os jiu-jitsu fez, eles criaram a eficácia, que era uma estrutura técnica, compreendeu, não é? Uma estrutura técnica que tinha um significado de eficiência técnica. Então, quer dizer, então, esse jiu-jitsu ninguém mais tinha. Voltando atrás, eu diria, Hélio Gracie, Carlos Gracie, não escondiam o seu jiu-jitsu. Até que as regras que nós fizemos foi para poder favorecer, entende, as outras academias a terem um conhecimento técnico do jiu-jitsu greciano. Ninguém fez isso. É o que o senhor chama de algoritmos, não é? Os algoritmos do jiu-jitsu. Os algoritmos, o senhor, justamente, se aquilo não fosse uma receita de bolo. Se seguindo aquela receita, vai dar uma coisa formidável, vai seguir, vamos dizer assim, quando ele tem continuidade, entende, como a, vamos dizer assim, como a prática, vamos dizer assim, de um jiu-jitsu menos técnico, esses caminhos se tornaram, vamos dizer assim, só utilizáveis para os fortes, não para os fracos. Não para os fracos. Então, os fracos, hoje, o jiu-jitsu, como é, deu, aquele poder do jiu-jitsu, grace, para o mais fraco, se igualar o mais forte, isso se perdeu, está se perdendo o tempo. São poucos grace's que fazem esse jiu-jitsu de alta eficácia. Como é, entendeu? Em termos de alto nível de eficiência técnica. E foi o jiu-jitsu que eu aprendi. Agora, eu era um menino forte, eu era um menino forte. Apesar de ter 73 quilos, eu era muito forte. Tinha energia física, eu era rápido, eu tinha força e velocidade. Era o grace que não tinha isso, não. Era o grace que era o sujeito que me dizia, jovem, eu sou uma galinha morta. Esse jiu-jitsu que me deu a condição de enfrentar caras mais cansadas e não perder. Então, eu entrava para lutar para não perder. Agora, perdeu, voltava a Santana, três horas e 45 minutos de luta. Perdi para o Kimura 14 minutos de luta. Ele queria me pegar meu braço, meu braço, meu braço. Eu já não sentia. Ele pegou meu braço, nem sentia mais dor. O cara, às vezes, jogou a toalha, compreendeu? Porque o Kimura nunca quebraria o braço do Eric. Não. O Kimura era um campeão. O Kimura era um campeão. O Kimura não tinha essa visão, compreendeu, de brutalidade. é um homem altamente técnico. É muito importante esse relato sobre a luta do Kimura, o senhor que ajudou na preparação do Hélio com essa luta. Se o senhor pudesse nos dar um depoimento completo sobre isso, como é que foram esses treinamentos, quais eram as preocupações de vocês com relação ao Kimura, tinha alguma noção do que vinha pela frente? Professor, nós não tínhamos treinamentos. Ninguém treinava para competir. Nós tínhamos uma vida, como se fosse a nossa vida uma preparação permanente. Era alimentação sadia, dormir cedo. nem preparação física nós tínhamos. O Hélio só começou a se preocupar com isso foi comigo. Quando ele criou, o Carlos Gress criou o Heróis do Ringo, programa na TV continental de vale todo brasileiro, em que, vamos dizer assim, o Hélio achou que eu devia treinar boxe com Santa Rosa e também com Boderone. Eram dois lutadores que tinham sido campeões brasileiros de boxe. Quer dizer, preparação física era treinamento. Eu treinava boxe todo dia com 20 fuzileiros. Mas isso não era comum eles fazerem, não. Então, o meu treinamento com os homens assim lá na academia, o Carlos quando lutava nós treinávamos entre nós. Eu, o Vinho, o Carlos, o Jorge francês, o Armando, nós treinávamos entre nós. Mas eu fui o... Jorge francês ou Jorge Medi, correto? Jorge Medi, exatamente, é o Jorge. Então, nós não tínhamos essa visão que tem hoje de preparação física, preparação isso, preparação aquilo, não existia isso. Então, vamos dizer assim, o Hélio me colocou nas mãos de dois grandes lutadores de boxe, me colocou para treinar com 20 fuzileiros todo dia, porque ele dava aula para os fuzileiros navais na época, que ele era amigo do comandante dos fuzileiros navais, compreendeu? E ele achava, compreendeu, que eu devia estar mais preparado para o valetor do brasileiro, compreendeu? Mas o Cássio não aprendeu boxe, ninguém aprendeu boxe não, quem aprendeu fui eu, o Hélio. É que me deu essa chance, compreendeu? Tanto é que o Santa Rosa ficou tão entusiasmado comigo, porque eu pegava esses fuzileiros, eu nocauteava a metade desses 20, todo dia. Eu estava muito bom no boxe, e o Santa Rosa foi falar com o Hélio, se o Hélio permitia que venha falar comigo, você quer fazer um campeonato brasileiro de boxe? Eu disse, ô Santa Rosa, tem que falar com o meu mestre, falar com ele. Quando ele foi falar com o Hélio, o Hélio falou assim, ô Santa Rosa, o Roberto não, eu estou doido de boxe, Santa Rosa, o Roberto não está doido de jiu-jitsu, não é de boxe. Então, perca essa esperança porque ele não vai lutar, não. Não vai lutar boxe, como ele deu, ele é um campeonato de boxe, ele é lutador de jiu-jitsu. E nós fazíamos com o que o Hélio Grace se orientava, porque o Hélio Grace era o nosso mentor, o Hélio Grace era o nosso campeão, porque era um homem, compreendeu, dedicado àquilo, tinha uma missão da vida dele, que era justamente o quê? Fazer do jiu-jitsu algo maior do que qualquer outro. Eles tinham aquela, vamos dizer assim, aquela leitura, aquele desejo, aquele respeito para o jiu-jitsu nipônico. Eles tinham. Admiravam os grandes campeões. Agora, é um homem de desafios, um homem das verdades. mestre. Isso não era comum, não existia. No Brasil, ninguém, nem uma família que fizesse isso. Quantos aprenderam com o Cone e Comen que não fizeram nada? É verdade. É verdade. A família Grace, todos os irmãos Grace fizeram luta. Todos os irmãos Grace. Então, foi para o lugar. O Hélio Grace, a gente pegou, com o melhor, o mais moço, o Caxinguelego, o aprendido dele era Caxinguelego. Ele era um menino muito inteligente, magrinho. E o Carlos gostava muito dele. E eles seguiam, atualmente, as orientações do Carlos. O Carlos era um sábio. Ele sabia tudo. Ele orientava. Eu fiz a alimentação Grace. Até hoje, faço a alimentação Grace. Agora, mestre, para colocar num contexto histórico até do Brasil, o senhor começou nos anos 50, certo? 51. 51. Então, para que o público aqui do canal também compreenda o que era o Brasil nessa época, o Brasil ainda nem era o país do futebol. Eu acredito que a gente foi ser o país do futebol a partir de 58, vamos dizer assim. Lógico, teve a Copa do Mundo no Brasil, aquela história toda. Então, o que eu queria saber é o seguinte. O Brasil ali, Rio de Janeiro, São Paulo, teve muito os imigrantes europeus, os italianos, portugueses, espanhóis e tal, e a maior parte dos esportes que eles traziam não era... Tipo, tinha o ciclismo, eu sei que o ciclismo era muito forte nos anos 30, 40, 50. O que era ser um lutador em 1950? Era uma celebridade? O que vocês eram para a comunidade ali do Rio de Janeiro e do Brasil? Qual era o status que tinha um lutador? Lógico, eu posso me dizer que o desenvolvimento publicitário da existência do Jiu Jitsu vem com a televisão. porque antigamente existiam as lutas e não era televisado. Quer dizer, em 1950, houve um camarote carioca que compreendeu que não havia nem federação. Quer dizer, a luta existia de uma certa maneira, vamos dizer assim, um preconceito àqueles que não faziam lutas. Não é? faziam lutas e eu achava que lutador, capoeirista, lutador, eram caras inferiores, compreendeu? Qual a sua profissão? Eu sou lutador. Que lutador? Eu via isso porque eu, com 15 anos de idade, era menino. Eu, com 16, 17, comecei, entende, a perceber que existia uma certa resistência. Mas, com o advento da televisão, da TV continental, do herói do ringue, começou realmente a divulgação do jiu-jitsu como uma arte marcial. Em que ano isso, mestre? Foi em 52, 53, começou aí. Compreendeu? E a TV continua ao 59, final da década. É, foi o final da década. É, a gente esquece o problema do texto. Mas, na década, justamente, de 50 é que a coisa começou a surgir, a desenvolver. Quando começou a televisão. Antes, antes, então, comece. Antes da gente chegar no herói do ringue, vamos falar um pouco sobre a sua carreira aí nos valetudes e no jiu-jitsu, lutas de jiu-jitsu e valetudo. Antes do senhor ser o primeiro herói do ringue, o senhor fez várias preliminares, várias vitórias aí. A mais importante talvez tenha sido preliminares. não é? Foi, foi. Aliás, aliás, no Maracanã, por exemplo, eu tive várias, vamos dizer assim, fui protagonista em várias coisas lá. por exemplo, aquele, aquela, quando o Carson Grace lutou com o Valdemar Santana, eu fiz a semifinal com 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 os pais, o treinador do Valdemar Santana, que até estrangulei ele e desmaiou. Foi desmaiado. Foi um estrangulamento dele. lutei também, fizemos uma luta no Maracanã, eu, o Carson, o Hélio Virgio e o Armando, para arrecadar fundos daquela enchente de horóis em Fortaleza do Ceará. Tudo ali, no Maracanã. No Maracanã, eu fui, eu fui, acabei dirigindo o Maracanã quando fui secretário de esporte do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhei no governo do Brizola. E o Francisco Osta, o deputado Francisco Osta, que foi presidente do Fluminense, eu era psicólogo do Fluminense, ele acabou me levando para o Fluminense como psicólogo. Quer dizer, antes do zero a nossa equipe na Academia Gracie, nós estávamos sempre preparados para enfrentar qualquer desafio. Era comum chegar lá, compreendeu? Arthur Emílio, por exemplo, que era um capoeirista famoso na época, baiano, ele esteve lá na Academia Gracie, entendeu? Foi visitar, levado por um amigo, um amigo, lá da Academia Gracie, compreendeu, e o Hélio tem uns uns, quer fazer um treino no jiu-jitsu contra a capoeira? Ele aceitou o Arthur Emílio, grande capoeirista. E nós, o Hélio, me chamava muito, muitas vezes, eu fiz, eu aceitei esses desafios lá na Academia Gracie. Quando o Arthur Emílio, foi muito interessante, quando eu comecei a luta com ele, ele, na capoeira ou no jiu-jitsu, ele me deu um pontapé na orelha que, se pegasse mesmo, ele me nocauteava. Mas, depois, com aquele pontapé, eu me despertei, compreendeu? Aí venci, para as vezes, sem nenhum problema. É muito comum o pessoal chegar lá e desafiar. Por quê? É uma coisa muito interessante, o ser humano, ele é guerreiro, ele quer ver para crer, ele quer, você é bom mesmo, por favor, vai aí. Eu desafio você para lutar. O brasileiro sempre foi assim. E o Hélio sempre teve muita educação com essas pessoas. Ele sempre dizia, João Alberto, não se aceda em posições, compreendeu, de superioridade com relação aos seus aniversários. Não precisa quebrar braços, não precisa desmaiar o cara, não precisava fazer isso ou fazer aquilo. E nós seguimos, não vai quebrar a cara do sujeito. Por que quebrar a cara do sujeito? Para quê? Então, nós tínhamos uma educação através do jiu-jitsu. Nós éramos ali considerados, entende, heróis do ringue, todos nós. Todos nós. O Hélio chamava para fazer. Nós não podíamos dizer não, 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 tínhamos que aceitar, de pronto. Nós dormíamos e comíamos lá, café da manhã, almoço, jantar, tudo lá na Academia Gresa, aí eles não saíram. Conta para nós agora as duas derrotas, entre aspas, que foram consideradas vitórias do Hélio. Uma, Kimura, e o senhor treinou a chave Kimura com ele, conta para nós isso. E depois, Valdemar Santana. são duas derrotas, mas o Hélio saiu com a moral mais alta que entrou. Explica para nós aí. Então, há uma diferença, porque o Kimura, quer dizer, eu estava há muito pouco tempo com o jiu-jitsu, quando o Hélio lutou com o Kimura. Mas ali, todos nós estávamos conjuminados ali, compreendeu? querendo ver o nosso Hélio, compreendeu? Resistir àquele grande campeão que era o Kimura. Já com o Valdemar Santana foi diferente. Nós já tínhamos uma ligação com o Hélio psicoemocional, compreendeu? Muito grande, psicoafetivo, muito grande. E o Hélio naquelas condições, compreendeu? Compreender de patologias gripais, compreendeu? Com febre, e tal. Ele quis lutar. O Carlos, então, aceitou que ele lutasse. Tanto é que o Valdemar Santana desceu do ringo algumas vezes para lutar. Porque ele tinha um respeito muito grande ao Hélio. E o Hélio era o nosso grande mestre. Mas por aquelas pessoas que odiavam o Hélio Grace, queriam o Valdemar, compreendeu? Pegaram o Valdemar para poder, entende? E eles não tinham condições de fazer com o Hélio, pegaram o Valdemar. E o Valdemar ganhou o quê com aquilo? Ganhou dinheiro? Não. Ele foi manipulado, a dover, por um jornalista e por um psiquiatra. Quer dizer, então, o Valdemar Santana, três horas e quarenta e cinco minutos, pô, nunca houve luta no mundo. Você compreendeu? Agora, eu acho que essa parte é importante. Se fala muito, três horas e quarenta e cinco minutos. Como não há vídeo, só há algumas fotos perdidas, o que aconteceu em três horas e quarenta e cinco minutos dessa luta? Conta para nós o que... O Hélio Grace se defendendo, o Valdemar na guarda dele, dando soco na cara dele, compreendeu? E o Hélio tentando estrangular o Valdemar ou dar a chave em braço e não conseguiu. A gente pode dizer que o Valdemar fez um ground and pound Havan Lepoque? Antes, Havan? Não, o Valdemar, ele não ficava nem em pé, ele ficava ajoelhado dando soco, compreendeu? Ah, não é? Não soco. Valdemar, compreendeu? Aquele pontapé que ele deu no Hélio Grace, quando ele levantou o Hélio e jogou no chão, já no final do tempo, 6 horas e 45 minutos, compreendeu? Ele deu um pontapé na cara do Hélio, de medo do Hélio. Ele queria acabar com o Hélio ali porque o Hélio, como é que eu, mesmo naquelas condições, oferecia, eu entendo, grande ameaça para ele, para o Valdemar, pelo respeito que ele tinha para o Hélio. Tanto é que o Hélio era um cara tão formidável que, quando ele foi preso, o Valdemar Santana era o segurança, de Helói Dutra. Helói Dutra. Ele foi vice-comberador do Estado do Rio de Janeiro, que era meu amigo, meu irmão mais velho, gostava muito de mim, Helói Dutra. O Helói Dutra foi para o Uruguai, não entende, fugiu para o Uruguai porque ia ser preso, era do PTB, aquela esquerda PT-bista, da política brasileira, da política brasileira. E o Valdemar foi preso. E quem foi tirar o Valdemar da prisão? Foi o Hélio Greice com o André Aza. O André Aza, que era ligado ao Figueiredo, e o pessoal do governo militar. Quer dizer, mostrando o quê? Que o Hélio, mesmo com aquele pontapé na cara, não era um homem de guardar rancor. O Hélio nunca foi isso. Era um cara formidável. Tanto o Carlos como o Hélio. Eram pessoas como o Hélio, fora de sério. Eles não eram como o Hélio, como é o normal da humanidade. Elas estavam acima da humanidade. O pessoal pinta eles como inimigos, mas não eram. Não, não. Eles não tinham essa visão de ódio por ninguém. Tem um relato muito legal aqui no canal do Rickson, que eu tenho uma entrevista do Rickson aqui no canal. E o Rickson fala que o Valdemar ligou para a casa do Hélio oferecendo uma luta com o Zulu. E aí o Rickson falou que queria lutar, né? Deixa eu lutar. Acho que ele tinha. Quantas vezes ele tinha luto? O Ludo vai dizer se era 17 ou 19 anos. E o Valdemar falou para o mestre Hélio, olha, mestre Hélio, não é bem assim. O rapaz aqui, o Zulu, é um lutador, uma pedreira, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, ele até estava ali propondo uma luta com alguém que o L indicasse, mas ainda sendo gentil, falando, olha, eu preciso de alguém bem treinado. Mas foi lá, o Rickson mostrou que era um jiu-jitsu greciano. Eu posso também fazer depoimento. Eu posso falar isso. na luta do Paulão, aluno do Valdemar Santana contra o Zulu, o Valdemar convidou o Hélio para ser o árbitro central, o juiz, o árbitro central, e fez várias homenagens aqui ao Hélio Greice, aqui em Brasília, na Polícia Federal, na Academia Júlia de Nele. Tinha um respeito enorme pelo Hélio Greice. Acho que todo mundo no Brasil tem que ter respeito por esses personagens, né? Mas o Hélio, mesmo, o que eu acho interessante, fascinante no Hélio Greice, é que as duas únicas lutas que ele perdeu, que muda para o Valdemar, ele saiu mais respeitado do que entrou, o senhor concorda? Perfeitamente, perfeitamente. Porque, para ele, foi uma coisa, vamos dizer assim, fazia parte do destino dele. O Hélio era um campeão, ganhando, perdendo. O Hélio, sabe, passou, transcendeu, compreendeu, vamos dizer assim, historicamente, o que ele fez para o jiu-jitsu brasileiro para o Brasil, para os jovens brasileiros. porque eles eram educadores, educadoras. Eles nos ensinaram. O Hélio nunca leu um livro, nunca fez, não era acadêmico, mas ele tinha ideias de todos os filósofos. Ele era um existencialista, compreendeu, porque ele defendia a liberdade, a liberdade, o homem livre, e o homem, compreendeu, e a sua, e a sua, o seu espírito... A liberdade. Mas, vamos dizer assim, ele era um homem, compreendeu, de disciplina, de hábitos, não é? Quer dizer, todo mundo seguia aquela ordem, é um homem de ordem, de ordenar as coisas. E, no fundo, no fundo, vamos dizer assim, o princípio da humanidade é justamente o que é a educação, é a ordem do indivíduo. É a ordem física, emocional, mental, palavras, como, é o organismo, é a ordem, dá a ordem. O senhor acredita que a sintonia com ele teve a ver com a sua filosofia positivista lá do Colégio Militar? Como é que o senhor vê isso aí? Positivismo, ordem, progresso. O senhor fala também do amor, como é que é essa filosofia? É o... É o princípio do amor, da ordem e do progresso. do grande escritor francês, Auguste Conte. Os militares já defendiam, vamos dizer, eles defendiam o princípio de Auguste Conte na bandeira brasileira, a ordem e progresso. Quer dizer, o próprio filósofo falava, compreendeu, que a base da educação do homem é baseada no amor como princípio, a ordem como base e o progresso como fim. Quer dizer, se você seguir esses três, com essas três leituras, aspectos da humanidade, você faz isso na educação com os filhos. E o Hélio Greice, compreendeu, você nunca ter lido, compreendeu, Auguste Conte, compreendeu, nem Jean-Paul Sartre, compreendeu, ele tinha uma visão, vamos dizer assim, universal, ele não sabia explicar porque nunca leu, nunca leu nada daquilo, são ideias. Isso eu falei no Senado Federal, compreendeu, quando o... Arthur Virgílio, Arthur Virgílio, compreendeu, fez uma homenagem no passamento do Hélio, convidou para eu falar sobre o Hélio. E eu falei, Hélio Greice, nas primeiras lições, acadêmicas que eu tive, filosófico, foi com Hélio Greice, depois que na psicologia que eu vim, sabendo as fontes, que o Hélio nunca tinha lido. Quer dizer, então, tudo isso é uma coisa, é um destino, o que você não sabe explicar é um destino. Pô, Mestre, a gente que vinha de outras artes marciais, muita gente tinha até um preconceito, porque eles desafiam, eles invadem, mas, na verdade, era um empirismo, eles queriam colocar a prova, não era uma coisa pessoal, não era uma... Era uma coisa poperiana, eles tinham uma hipótese que o jiu-jitsu era a melhor arte, então eles tinham que colocar essa hipótese à prova empírica, como o Popper, uma metodologia poperiana, não é isso? Exatamente. É a ordem, é a estrutura. Quer dizer, eu tenho nas minhas mãos algo, compreendeu, que eu me sinto todo poderoso. E agora? Vamos botar em prática. Agora, para poder fazer isso, é necessário que a pessoa tenha princípios educativos. Aí vai dizer assim, não, mas os irmãos Gracie eram brigadores, compreendeu, eram educados, mas dona de Cezalina, aquela mulher do Gastão, quase, não é, dos irmãos Gracie, eram pessoas, compreendeu, que tinham cultura, todos eles, compreendeu? E dizer, então, como é que o caso Gracie conseguiu fazer dos irmãos lutadores? Comvidável, comvidável. isso eram princípios do Carlos, que passou para os irmãos, isso com a educação que eles tiveram lá com o pai e a mãe, compreendeu? E eram valentes, corajosos, inteligentes, compreendeu? Quer dizer, então, cada um foi tomando o seu lugar, compreendeu, vamos dizer assim, no país, no Brasil, cada um foi para um lugar. Mas quem se tornou mesmo o herói do Rio foi o Jorge Gracie, compreendeu, e o Edno Gracie. O senhor conheceu o Jorge? O senhor conheceu o Jorge? Não, não conheci, não conheci. Não conheci. Mas eu... Você treinou com o aluno dele, o Naum, pode falar sobre isso? O Naum, o Anair Vial, foi treinar com o Jorge Gracie, que tinha uma academia ali na Cinelândia, compreendeu? Mas o Jorge não se dava com o Carver e com o Helio. Mas se se encontravam, falavam, não eram inimigos. Mas cadê o senhor? Chegou, saiu com o seu destino aí, fazendo suas coisas. O Carlos tinha uma visão, compreendeu, cultural, do homem, do homem global. Porque ele falava em psicologia, ele falava em educação, o Helio também. O Helio, quando falava, ele falou, psicologia, eu passei a ver psicologia pelo Helio. O Helio era psicólogo? Não. Agora, era um homem que tinha ideia, ele envia coisas, ele percebia, ele era um analítico da técnica, ele queria fazer cada vez melhor. Eu tinha uma relação identitária com ele muito grande, ele foi meu modelo. E ele gostava muito de mim, por quê? Porque eu era parecido com ele. Tanto é que morava com o Helio, era eu, não era o Castro, não era o Robson, ninguém mais, era eu, o João Alberto. Morava com o Helio. Morei com o Carlos, morei com o Helio, com o Brânio, morava na Academia Grace. Quer dizer, eu aprendi do Helio, o assistente do Helio. Quem foi? Fui eu. O Helio me pegou, João Alberto, você vai, vem aqui, vem aprender comigo aqui, vamos dar aula juntos. Eu era um cara disciplinado porque eu aprendi na formação militar ser disciplinado. Não fumava, não bebia, eu tinha aquela minha vida, compreendeu? Eu queria ser da Marinha, não fui da Marinha, foi uma questão de destino. O Jiu Jitsu, compreendeu? Tomou conta da minha cabeça e do meu coração. Maravilha. Meu pai, por ser uma família de dez irmãos, meu pai, entende, fui conversar com ele, ele disse assim, meu filho, você faz da sua vida o que você achar melhor. O que for bom para você, faz, meu filho, que eu estou com você e não abro. Meu pai disse, é para mim, ele era um educador. Ele queria, meu pai queria um momento da vida dele, achava que ele ia ser padre, porque eu era um melhor que gostava de gato, compreendeu? Tinha os gatinhos, eu era um velho do bom, era um menino bom. Bom, compreendeu? Depois, compreendeu, eu me tornei para o colégio militar, fiz concurso, passei, me estimular para o colégio militar. Eu tinha que dar, eu tinha 12 anos, 11 anos, colégio militar. E ir para a Marinha, minha famosa era ser marinheiro, eu queria ser almirante na época. E acabei o quê? Sendo um lutador, sendo um professor de Jiu Jitsu. Depois, me formei em psicologia, me formei em direito, compreendeu? E aí, me desenvolvi, foi mais bem. Agora, o Jiu Jitsu e a psicologia passaram a fazer parte, como eu disse, do meu destino. Por isso mesmo, até hoje, compreendeu, eu quero o melhor do Jiu Jitsu para o Brasil. Eu quero o melhor do Jiu Jitsu para os mais fracos. Nós não podemos perder, compreendeu? Esse Jiu Jitsu para os mais fracos. porque em uma sociedade onde existe respeito, não existe desigualdade de poder. Imagina a sociedade brasileira de jovens, todos dando Jiu Jitsu, compreendeu? O mais fraco, o mais forte, e um processo de respeitabilidade e de reciprocidade, de respeito, de amor, de afeto, de empatia. Olha que coisa convidada. Amélica está cheia de caras armadas. Para quê? Para que arma? Existe arma melhor que o Jiu Jitsu, rapaz? Arma educativa, arma do amor, arma da disciplina. Já que o senhor... É a arma, compreendeu? É a arma, vamos dizer assim, da ordem educativa, social, psicoemocional, comportamental, da humanidade. O Jigoro Kano fez isso com o judô, porque ele tirou o judô da arte marcial do Jiu Jitsu. Ou não foi? Foi, o Jiu Jitsu era a arte marcial, finalizações de braços, estrangulamento, o cacete. Ele tirou isso, porque só o jogo do equilíbrio. Então, agora, aqui no Brasil, o que aconteceu? O Helio Gracie era bom no judô, muito bom no judô. O Carlos era bom no judô, o Vígio era bom também no judô. A minha queda preferível era Renegoshi. Eu era muito bom no Renegoshi. Entendeu? Então, vejo hoje o nosso Jiu Jitsu esportivo, que é fundamentado justamente para o treinamento de eficiência técnica para as artes marciais. Você treina a eficiência de defesa e ataque do Jiu Jitsu através do Jiu Jitsu esportivo. Aí você acrescenta o quê? Acrescenta os golpes salmáticos, o boxe e o pontapé, a luta sem kimono, de calção, que é um wrestler, um wrestling. Não é? Então, vamos dizer assim, aí que eu vejo, vamos dizer assim, que eu faço hoje a definição do Jiu Jitsu. Se vocês quiserem, eu posso definir agora, compreendeu? Vou deixar para depois. Prefere assim, agora? Por favor. Então, vamos definir, vamos esclarecer o que é o Jiu Jitsu. Se você perguntar para mim, você prefere ensinar o seu filho, compreendeu? magrinho, vamos dizer assim, de 60 quilos, 50 quilos, defesa pessoal do Hélio Gracie, ou prefere você treinar ele em Jiu Jitsu esportivo e arte marcial? Quando digo Jiu Jitsu e arte marcial, os golpes são básicos. Ok? Golpes são básicos. Muito bem. Quer dizer, então, o que é o Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu é o treinamento para, vamos dizer assim, o guerreiro daquele que pratica. Ele treina, ele vai aumentando o nível de eficiência, de eficiência cada vez mais. Ele sai da faixa branca e vai para a faixa preta. Existe aí o desenvolvimento, vamos dizer assim, da eficiência técnica? Lógico. Você vai pegar uma faixa preta para lutar com a faixa branca, lutar com a faixa azul, com a faixa marrom, com a faixa roxa, com a faixa preta vai ganhar. Ou não vai? Vai. E o Jiu Jitsu esportivo, na época do Hélio Gracie, da Academia Gracie, nós fazíamos Jiu Jitsu esportivo dentro da academia, competições. Mas não deixavam de ensinar defesa pessoal. Defesa em gravata. Quando eu digo que se defesa pessoal, é leigo contra leigo. foi a visão que o Hélio teve de gênio. Diz assim, esse pessoal tem um pessoal que não quer lutar. Ele quer aprender um sistema de defesa de leigo contra leigo. Então, ele criou aquilo tudo lá, atualmente, ele não criou, ele pegou de livros com o Carlos Gracie, etc, etc. Aquilo ali era Jiu Jitsu da família. Muito bem, Carlos e Hélio, vamos chamar de Carlos e Hélio. Então, a defesa pessoal, 36 aulas, era para aquelas pessoas que não tinham condição nenhuma de fazer prática de luta. Agora, na academia Kodokan, na grande academia na Avenida Rio Branco, com o Cicu, aquilo ali era Kodokan brasileira. Preparávamos o quê? Guerreiros. Guerreiros. Tanto é que dali é que partiu justamente o programa Heróis do Rio. através da televisão. Aí que o desenvolvimento publicitário do Jiu Jitsu, o pessoal começou a ver uma coisa que nunca tinham visto. Foi o programa mais visto do Brasil naquela época. Não tinha um programa como aquele. Quanto tempo o senhor lutou lá? O senhor lutava toda semana, toda segunda-feira, se não me engano. Olha, eu lutava, vamos dizer assim, vamos dizer assim, todo mês. Lutava todo mês. Agora, tinha meses que eu lutava duas vezes. Compreendeu? Quer dizer, eu nem me lembro mais porque havia tanta luta, eu fui fazendo lutas, 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 compreendeu? E, de uma maneira geral, vamos dizer assim, aquele programa foi um programa para mostrar o quê? Nós não usávamos luva de boxe. mas você não vê nenhuma luta minha ou de outros companheiros, compreendeu? Dando soco. A gente usava soco. Se der soco sem luva, você vai quebrar a mão. Vai quebrar o dedo. Vai quebrar. O LZZ vai querer dar soco. Isso. Mas hoje, dentro da minha visão, da formação, vamos dizer assim, do menino, do menino jovenzinho que pode começar a aprender jiu-jitsu, ele vai aprender o jiu-jitsu, ele vai ser um guerreiro juvenil. Ele vai aprender a se defender. Com jiu-jitsu. Eu pergunto o seguinte, tira os leigos. Porque um leigo, quando briga com outro leigo, é uma luta de desordens. Os caras, eles não sabem dar soco, não sabem dar ponta-pé, não sabem dar gravata. até eu, meu pescoço sou de franguinho, franguinho, pescoço de frango, eu dou para qualquer leigo que vai me dar gravata, ele não me faz bater. Não faz nada. Então, eu pergunto, essa defesa pessoal que o Hélio criou é de marginalidade fantástica para aquelas pessoas que não queriam aprender a lutar. mas a luta passou a ser uma luta de defesa e ataque. Não é de defesa, não. Defesa e ataque. Eu converso com o Lodo e discuto muito com ele sobre o lutador linear e o lutador circular. O meu grande lutador é aquele que sempre luta por cima, jamais por baixo. Salvo se ele for o lutador circular. porque o lutador circular, por exemplo, eu estou lutando o cara, o cara me derruba, eu vou prender ele na guarda, botar ele no salpão e ficar ali. Não, o lutador circular não faz isso, não. O cara vem para cima dele e se defende, vai tentar estrangular, raspar, chave de braço, chave de pé. Mas se não conseguir, levanta. E não levantar, a força e a velocidade, ele vai constituir até um ataque, às vezes, que a pessoa que está em cima não espera. E dizer, então, nós temos que ver que o jiu-jitsu, como eu entendi, ele, novas ideias, os tempos mudaram, só que o jiu-jitsu esportivo brasileiro, das federações, confederações, eles não mudaram, aquele processo repetitivo de entrar na guarda do outro para poder passar a guarda. O que passar a guarda? Meia guarda, criaram a meia guarda. O cara querer vencer aquele grão dele pão, lhe dando a guarda, dando pancada, é porque o cara embaixo não sabe se defender. Se você botar o pé na virilha, o cara nem encosta. Se virar o corpo de lado com o joelho no peito do cara, o cara nem encosta, ele não alcança o seu rosto com soco. Isso são coisas óbvias, óbvias. Então, nós temos que entender o sinal dos tempos. As coisas vão mudando. Eu venho com ideias. Eu acho que toda aprendizagem inicial do menino tem que ser um curso emergencial que o Hélio fez de leigos contra leigos. é um curso, vamos dizer assim, 36 aulas, um curso emergencial. 36 aulas. Eu digo assim, com esse curso, o menino mais fraco não perde para um garoto que não sabe jiu-jitsu mais forte. Não perde. Não apanha. E perde o medo de apanhar. Com 36 aulas. Por que não ensina esse jiu-jitsu emergencial? Mas não, porque as pessoas são meros repetidores. O que é repetição? A unidade do comportamento é o hábito. Mas se o hábito entra num processo de repetibilidade, o indivíduo se automatiza de tal forma que ele não consegue, vamos dizer assim, desenvolver o seu pensar. mestre, que coisa linda isso, hein? Não pensa. Repete. Fica repetindo. Ele não vê o óbvio. Porque as pessoas não pensam. Não aprenderam a pensar. Ficou no automático, não é, mestre? No automático. Exatamente. O automático a pessoa não pensa. Aquilo ali é uma coisa automática, psicomotora. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente poder entender mais esse conceito do senhor de linear e circular. Para a gente até colocar exemplos. O senhor conseguiria citar um exemplo de um lutador famoso, até do próprio jiu-jitsu, que é um lutador circular? Pode ser o João Alberto Barreto? Pode, porque naquela época eu não tinha essas ideias. As minhas ideias foram pela minha maturação cultural. intelectual do pensar. Eu aprendi a pensar sobre. Comecei a escrever. Comecei a escrever. Comecei a escrever. Comecei a escrever. Então, com isso, me deu uma condição, vamos dizer assim, de, pô, Roberto, você é uma besta. Você não está enxergando isso aqui, rapaz? Por que o cara entra na guarda do outro? Para quê? Para sair? Se a luta de jiu-jitsu, se a conquista de posições técnicas para finalizações, posições técnicas, você entra na guarda do outro, você ganha do cara? Não. O cara entra dentro da guarda, ele pode ser estrangulado, ele pode levar a chave de braço, e o cara, ao invés de sair dali, dá continuidade na busca de posições corretas para finalizações, não faz. Então, fica aquele jogo amarrado no chão. Sabe como é que o nosso juizismo hoje, esportivo, funciona? É como se no futebol, de repente, o cara chegasse perto de 20, 16, assim, João Alberto, vamos mudar aí o futebol. Eu trouxe novas ideias aí para mudar as regras do futebol. Mas como? Que mudanças são essas? Muito simples. Então, me explica. Eu disse, olha, daqui por diante, o negócio é o seguinte, o negócio é de gol, a gente não pode ficar focado em gols. Focado em gols. Então, vamos colocar o seguinte, vai ser, vai ser, fazer parte das regras, você fazer o seguinte, pegar a bola, transformar a bola redonda numa bola quadrada, vai dificultar o gol, tem que dificultar o gol. Entendeu? E outra coisa, um pode segurar o calção do outro para o cara não pegar a bola. O nosso jiu-jitsu passou a ser desse tipo. O cara não deixa, a comer. Primeiro, o kimono não permite que você lute. É um kimono pesado para cacete, pesado. Não é como o kimono naquela época, é um kimono leve, compreendeu? Resistente, e que nós tínhamos todo o processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, de perfeição dos estrangulamentos que o grande mestre Ario Greyson nos ensinava. Entendeu? Quer dizer, então, nós temos que perceber, vamos dizer assim, mudar, o kimono, tem que mudar. E segundo, colocar, por exemplo, no judô, o cara puxou para o chão, perde pontos. Tem que aprender a derrubar, rapaz. se você não pratica o judô a derrubar, como é que você vai aprender a memória muscular, a memória dos movimentos corporais, compreendeu? Para pegar o momento exato para entrar numa queda, compreendeu? o que exige pão de apoio e alavanca para derrubar? Não. Eles não querem mudar nada. Esse é o processo do repetidor que não tem interesse pela preguiça do pensar. Mas não vou dizer que são preguiçosos. Não, não é isso. Eu não quero fazer crítica a ninguém. Mas a pessoa adquire aquele hábito e acha que aquilo está certo. E agora? Mestre, o que o senhor está falando está me deixando extremamente feliz. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Como a gente entrevista muitos mestres aqui, todos concordam com o que o senhor está falando. Por que que não muda, então? Os mestres concordam com isso, que o jiu-jitsu precisa de uma oxigenação nova nessas regras para que as pessoas não lutem mais assim, né? O senhor está falando um negócio maravilhoso, que como se eu passar a bola, fazendo uma analogia com o futebol, eu ficar passando a bola de um amigo do meu mesmo time está valendo ponto mais do que gol. Então, ficar passando bola de um lado para o outro vale mais do que fazer um gol. É o que o jiu-jitsu está fazendo hoje, né? Você fazer uma inversão é algo importantíssimo no jiu-jitsu de hoje, sendo que é tão importante que os caras ficam só fazendo isso, né? Agora, eu acho que o ponto fundamental é que muitos grandes mestres, mestres, professores, pensam como o senhor pensa, por que não vamos mudar isso logo, né? Professor, é o que eu vejo que eles não têm essas ideias, não. Não? Não. Eu nunca vi ninguém falar, olha, eu ouço todas as lives que eles estão passando aí para poder ver o que eles estão falando. Eu quero saber. Falam, 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 falam e não dizem nada. Eles não querem mudar nada. Não? Estou errado. Então, está triste, porque eu acho que nós estamos em um caminho muito ruim, né? Ô, Sandro, não. Eu posso cutucar o mestre aqui. tem uma coisa que ele fala que eu acho interessante, que 90% do discurso acha que vai resolver tudo colocando a defesa pessoal como a base do sistema. O mestre João Alberto tem uma visão diferente aí. Até parece chocante à primeira vista. Vai lá, mestre. Não, defesa pessoal. Eu não falo em defesa pessoal. Eu não falo em defesa pessoal. Eu falo na formação de guerreiros, mirins. guerreiros, vou aprender jiu-jitsu, rapaz. Você acha que um judoca que não aprende o nosso jiu-jitsu, judoca, só parra de pé. Você acha que um judoca apanha de um leigo? O leigo não sabe nada. O leigo, ele está em desordem. Ele sabe dar soco? Não. O que é um uppercut? O que é um cruzado? É uma ação traumática bem dirigida para não cautear o aniversário. O leigo vai brigar assim, dando soco, dando pontapé, que não vale nada. Não vale nada. Qualquer judoca, qualquer lutador de artes marciais traumáticas, pega o leigo, massacra, se quiser massacrar o leigo, a maior tranquilidade. Um boxeiro, vai lutar, brigar com o leigo, vai brigar com o leigo, um boxeiro. Não cauteia na hora. Não vamos falar em defesa pessoal. O Hélio fez esse curso, compreendeu, para atender as pessoas que não podiam pagar e não queriam desenvolver a parte esportiva de luto. Foi na Academia Grês, na Kodokan, que começamos a fazer o jiu-jitsu esportivo. e o jiu-jitsu esportivo desde as minhas ideias hoje é o treinamento para a arte marcial. O Hélio Grês, que não fazia, vamos dizer assim, não fazia capoeira, não fazia, vamos dizer assim, golpes traumáticos das mais variadas fontes, compreendeu? E como é que ele enfrentava as pessoas mais pesadas e mais fortes do que ele? é o jiu-jitsu, é o jiu-jitsu esportivo, é o treinamento de jiu-jitsu esportivo, só que não tinha regras naquela época. Quer dizer, então nós temos que ver o que é que nós podemos favorecer a nossa sociedade, vamos dizer assim, em termos desse instrumental que nós temos nas mãos para poder, vamos dizer assim, em vez de dar ginástica caristênica nas escolas públicas, ensina jiu-jitsu, rapaz, ensina jiu-jitsu, rapaz, vamos ensinar jiu-jitsu, pô, vamos ensinar jiu-jitsu, e com isso, criar a igualdade no campo do poder, do poder do quê? Da autodefesa, né? Poder, eu não perco, quer dizer, eu quando comecei a aprender jiu-jitsu, entendeu? Se eu brigar com o leigo, é uma brincadeira, né? mestre? Então, tudo isso, nós temos que discutir, porque eu acho que eu, 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 as minhas ideias, elas não são absolutas, elas são relativas, até encontrar uma que possa contradizer, compreendeu? E se tornar absoluta. até agora, até agora, não encontrei. Ninguém queria discutir numa sessão, vamos discutir, vamos discutir jiu-jitsu? Vamos. Eu tenho que fazer isso. O mestre é isso, é tão sábio que se coloca numa posição tão humilde como essa, né, mestre? mas o que eu gostaria de falar a respeito que o Lodo puxou e o senhor falou é que muitos hoje têm colocado a defesa pessoal como um grande trunfo ou salvação de algo que precisa, né? O que eu falo se perguntar o que é a defesa pessoal para o senhor? É. Definir? Ele define. O que é a defesa pessoal? o jiu-jitsu? Não, o jiu-jitsu não é um sistema de defesa pessoal, o jiu-jitsu é um sistema de defesa e ataque que o indivíduo tem, condicionado. E, completando o que eu acho que o senhor está falando, me corrija se eu estiver errado, eu até quero aprender aqui, o senhor está falando que não só, não é que a defesa pessoal é importante, é que o jiu-jitsu, vamos dizer assim, o jiu-jitsu de forma completa com queda, com técnicas de defesa pessoal, com todas as movimentações de solo, com torções, tudo isso sim te faz assim um cara eficiente para se defender da vida, não é? Mas essa eficiência é do jiu-jitsu. O senhor, essa defesa pessoal é um sistema, entende, de leios contra leigos. Leios contra leigos. não tem nada a ver com o jiu-jitsu. Você prepara um cara no jiu-jitsu para brigar com leigo? Não, isso é uma brincadeira. Isso é até uma comandinha. Tá, o mestre tem uma coisa que me surpreendeu muito, porque quando eu sempre ouvia o pessoal chamado old school, colocar a defesa pessoal na base de tudo, e ele tem uma resposta que me pareceu brilhante. até porque alguns dizem que a defesa pessoal é progressiva, uma coisa assim. E ele falou, Lodo, e qual a relação da facada com a paulada? Eu fiquei pensando, é mesmo. Fala isso aí, explica para a gente um pouco essa questão da profissão. Então, a gente falou muito aí, o jiu-jitsu é uma arte defesa pessoal, uma arte progressiva, é um sistema progressivo. O que é o sistema progressivo? Vamos definir. Eu pergunto a você, a linguagem, a linguagem que nós temos, o inglês, francês, ela tem o quê? A linguagem, ela tem uma estrutura de sintaxe, não é? Que formam frases. Não é isso? Muito bem. Muito bem. ela é uma estrutura de palavras. É uma estrutura vinculada uma com a outra. A ideia vem em função de uma frase, vamos dizer assim, que entra o sujeito, o verbo, o complemento, isso, 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 isso. Quer dizer, então, existe a sintaxe, existe, entende, o semântico. o que acontece? Acontece que o jiu-jitsu, o significado dela, dentro de uma visão assim, fazendo uma analogia muito por alto, compreendeu? Uma analogia, quer dizer, da eficácia com a eficiência, a eficiência é o significado da auto-eficácia. Se essa eficácia não for uma eficácia bem estruturada como sistema, como estrutura, ela não vai ser eficiente. Ela será eficiente para o menino mais fraco se essa eficácia for uma eficácia bem estruturada. Mas se não for bem estruturada, se o menino mais, vamos dizer assim, fraquinho, aprender um jiu-jitsu, compreendeu? que não seja, vamos dizer assim, de uma base de eficácia, de alto rendimento, como é que ele vai se tornar eficiente, vamos dizer assim, dentro de um jiu-jitsu capenga que ele está aprendendo, cujas trilhas não são trilhas, que levam à eficiência daquilo que ele está fazendo. Então, Hélio Gracie, Carlos Gracie, criaram o jiu-jitsu aqui da eficácia e da eficiência técnica. Essa é a defesa que nós temos que fazer no campo técnico. Eficácia e eficiência. Então, se o jiu-jitsu e a eficácia greciana foi desconstruída no tempo, as pessoas foram repetindo falsos algoritmos, falsas trilhas, uma falsa ordem, ensinar algo que não tenha aquela eficácia que deveria ter, uma coisa que é botar uma vacina que não tenha eficácia, que seja ineficaz. O cara vai tomar aquela vacina e vai se ferrar. Vai se ferrar, não vai ficar vacinado. Então, a nossa eficácia de jiu-jitsu, a vacina é a eficiência. Ela vacina a eficiência. Você aprendeu o jiu-jitsu, grace, é a vacina da eficiência. Se é para o jiu-jitsu para os mais fracos, se um cara mais fraco aprende posições técnicas erradas, equivocas, o que vai acontecer? O nível de eficiência dele vai ser baixa. Por exemplo, um cara muito forte pegando o pescoço do outro num estrangulamento, ele pode pegar sem perfeição. Um cara com manopla forte pega o pescoço do outro, mesmo maldado, faz o cara dormir. Mas será que uma mocinha que aprende jiu-jitsu dando estrangulamento maldado, ela vai fazer o camarada desmaiar? Não vale nada. Leva um bufetudo, estão ali, compreendeu, não faz nada. Quer dizer, nós temos que dar... Quantos lutadores, estou lembrando agora, lutadores americanos e brasileiros que vão para o exterior mal preparados e deixam de ser campeões? Por quê? Porque o talento deles para a luta não foi desenvolvido em função da precariedade de um jiu-jitsu menos técnico. No judô, nas ações traumáticas, da luta de chão. Quer dizer, é um sistema capenga. Capenga. Agora, mestre, grande parte de algumas deficiências atuais do jiu-jitsu se deve a uma coisa boa, porque foi devido a uma grande demanda de consumir jiu-jitsu, os professores, digamos assim, que tiveram que ser emancipados. Porque eu vou contar um caso específico. Aqui em Santa Catarina, onde eu moro hoje, há muitos anos, não havia professor de jiu-jitsu faixa preta aqui por décadas. Então, as pessoas tinham aula aqui com faixa azul. Faixa azul, faixa roxa, que era praticamente um grande mestre, porque não havia professores, mas havia demanda. O povo queria consumir jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu teve que emancipar a gente. E nessa emancipação, houve, obviamente, uma formação de professores mutilados, tecnicamente. Essa é a verdade. Agora, o jiu-jitsu cresceu, o jiu-jitsu está aí no mundo. Agora, há de se fazer uma organização e até uma correção disso. O que o senhor... O senhor acha que estou falando uma besteira? A mesma ideia sobre isso, eu sei dizer, eu faço muita diferença entre aquele professor e o professor sem ser lutador. Então, existe diferença entre o instrutor, o professor e o lutador de ringue. o lutador de ringue será um bom professor, o bom professor será um bom lutador de ringue. Por que são todos eles, entende, universalizados? Todos são grandes mestres? Eu pergunto. Eu pergunto, um instrutor que faz jiu-jitsu, faixa azul, ou é um professor? Ele pode ser um instrutor, mas não é um professor. Claro, ainda mais em termos filosóficos, de formação de gente. Formação técnica, estrutura técnica. Também, né? Não tem, não aprendeu. Ele é um instrutor ou um professor? Ele é um instrutor, ele está instruindo, mas ele não está completo. Ele está ensinando algo que ele acredita naquilo, porque aprendeu aquilo, aprendeu e acha que é o professor, é o mestre, não é. Aquele que não foi lutador, ele é um professor? vamos dizer que ele, vamos dizer assim, se coloca como professor. O professor tem, primeiramente, que ser expert no sistema estrutural técnico, na sua formação de eficiência técnica. Ele precisa ser, vamos dizer assim, aquilo que ele aprendeu para a estrutura técnica correta, quer dizer, a eficácia daquilo que ele aprendeu. Muito bem, ele quer ser um grande mestre, quer ser mestre. Ele pode ser mestre sem o conhecimento da psicologia? Aí entra uma questão. O que é a psicologia da aprendizagem? Como é que o indivíduo aprende? Quais são os condicionamentos que ele faz? Quais são as metodologias? o que ele acha que é um estado alternativo de consciência? O que é automatização de movimentos? Não sabem. Então, veja bem, as confederações, as federações, elas são responsáveis, porque numa live que eu tive aí uma vez, viu, professor Pardial? eu perguntei, eu perguntei, vocês estão fazendo cursos aí pela Confederação X? Eu não vou dizer que federação é, porra, questão de respeito profissional, entendeu? que vocês não colocam a psicologia. Vieram me perguntar? Quem é um psicólogo hoje que tem livros que entende que defende teses em relação a isso? Vem conversar comigo, vem discutir comigo, com o Roberto, o que você acha disso? Não quer me ouvir? É como falha com o Lodo, é como se eu estivesse falando para um cemitério, ninguém me ouve. As pessoas não querem aprender mais, acham que aprenderam tudo. Eu sou um homem questionador. Agora, se não me permitir me dizer que eu questione, que eu critique, então eu não posso discutir isso com ninguém. Agora, vou continuar falando sozinho. Agora, tudo isso é possível mudar? A ciência, a ciência. Eu procurei outros campos da cultura humana, para poder entender mais ainda esse jiu-jitsu que é o maior instrumento de educação que existe no mundo, é o jiu-jitsu. Mestre, a primeira vez que eu ouvi o senhor falar, não, não foi a primeira, a primeira vez que eu ouvi o senhor pessoalmente foi na parte do nosso querido amigo e mestre Lasset, uma pessoa sensacional que eu espero que seja. Grande amigo, grande amigo. Ele convidou, eu já falava com o mestre por telefone, eu fazia doutorado no Canadá, ele ligava com o mestre João Alberto graças a ele. Inclusive, ele nem sabia ainda que eu era amigo do Zé Roberto, fui da sala do sobrinho dele, Luiz César, do Beto. Nós não conhecíamos o Canoço, o Fobuzo de Canoço. Eu era pesquisador, o Lundson. E aí, um dia, na casa do mestre Lasset, o mestre João Alberto diz assim, ninguém me procura, eu estou aqui. E se passaram já, Sandro, dez anos, eu acho que ninguém procurou ainda. Eu gostaria de propor aí ao Sandro, da forma mais humilde possível, mas com bastante, como é que eu posso dizer, bastante esperança, aproveite que o mestre tem um gás, tem conhecimento, de alguma maneira a gente reúna aí, quem queira, quem não quiser, melhor nem aparecer, mas que, de alguma maneira que nós não sabemos qual ainda, vamos juntar aí quem quiser e vamos procurar os apoios devidos, a organização devida para ter o mestre João Alberto para nós aí, no tatame, mostrando as coisas, explicando. eu nem sou da área do jiu-jitsu, já quero, imagina quem é da área do jiu-jitsu e que precisa, né? Nós precisamos dele aí, o Brasil, o mundo, as artes marciais, ele tem conhecimento, não é uma figura assim que é um museu só para contar a história do passado. O passado é como diz uma frase do Paulinho da Viola, o Paulinho da Viola gosta muito da velha guarda da Portela, o pessoal critica, você gosta desses velhos aí? Então você vive no passado, e ele responde assim, eu não vivo no passado, o passado é que vive em mim. Então o mestre João Alberto, ele é uma pessoa que ao contrário desses estereótipos, essa experiência está toda viva dentro dele, ele tem muito conhecimento, um sujeito que passou dez anos ganhando tudo que é luta de jiu-jitsu e vale tudo, treinando com Carlos Greice, com Hélio Vigio, sendo aluno do Carlos, do Hélio, depois o último ano dele foi um ano inteiro de vale tudo, se for uma vez por semana, duas, duas vezes por mês, sem uma derrota, numa regra em que só ganhava por nocaute ou finalização, ele ganhou quase todas por finalização e uma ou outra ele ganhou por nocaute, mas até a visão que ele tem, até vou aproveitar e perguntar, de vale tudo, é uma visão benevolente, até na parte de striking, ele é contra o striking para machucar, o striking dele também é para finalizar, então nem no grappling nem no striking a visão dele sai do jiu-jitsu, a ideia do jiu-jitsu é definir a luta da forma mais eficiente que também a forma mais benevolente, é até um paradoxo, o mais eficiente e o mais benevolente e tudo está ligado a essa lei do amor da qual ele fala tanto, eu queria lançar esse desafio, vamos lá, mestre, nós vamos trabalhar nisso aí, podemos contar com o senhor? de alguma maneira, não sei qual ainda. Eu sou um soldado da verdade, professor Louros, sou um soldado da verdade, eu quero o melhor para o meu jiu-jitsu, para o nosso jiu-jitsu, para as nossas artes marciais, e quando eu falo em jiu-jitsu, pode ter certeza que está integrado, compreendeu, com as ações traumáticas bem dirigidas dos grandes esportes traumáticos que você foi campeão, compreendeu? Muitos foram campeões com o próprio padrão que também é do jiu-jitsu, compreendeu? Ele fez também em esportes traumáticos. O boxe, por exemplo, você vê o boxecer, compreendeu? Ele tem o... Quando ele dá um sono, é para não cautear. Ele não está querendo machucar ninguém, não, rapaz. O campeão, ele não está querendo machucar, combalir o adversário com pancada, com porrada. Não é isso. Está errado isso. Está compreendo? E dizer, então, a discussão é tudo. Nós temos que discutir. Agora, discutir e traçando, naturalmente, um caminho. Qual o melhor para a nossa sociedade, para os nossos meninos no campo da formação educativa? Qual é a melhor forma? Compreendeu? existe coisa melhor, compreendeu, que aprendeu uma luta, uma luta, vamos dizer, mais bem estruturada, com competições, compreendeu, de jiu-jitsu. Mas essas competições precisam melhorar as suas regras. Essas regras são antigas e modificadas. Está muito feio isso aí. O Hélio Gracie me dizia, uma vez assistindo um campeonato aí, compreendeu, dizia, Alberto, esse aí não é o nosso jiu-jitsu. Quer dizer, ele falou até com uma certa tristeza. É uma coisa interessante isso, não é? Interessante, não é? Um homem do nível de Hélio Gracie, compreendeu, nenhuma estátua nós temos aqui. Nenhuma estátua dele nós temos. Tínhamos que ter, não é? Sim. Tínhamos que ter, é como se fossem os Beatles, só que Beatles no campo da educação, da formação, da nossa atêmpora, compreendeu, da cultura, dos psicológicos, compreendeu, não é? E o desenvolvimento, vamos dizer assim, da relação, vamos dizer assim, do amor ao próximo, querer ajudar o outro. é como existe no campo intelectual. Quantos alunos você preparou, compreendeu, para fazer mestrado, doutorado? Quantos? Muitos, muitos. Como orientador. Então, nós temos que ter um orientador. É vergonha o orientador te criticar, criticar o seu trabalho? Não, pelo contrário. A crítica é o sangue que corre nas veias da ciência. sem crítica, você passa a ser em termos dogmático. Para mim, aquilo é verdade. A verdade é verdade. Mas que verdade? Então, eu acho que eu ainda, eu digo assim, a minha estrutura física, ela está muito comprometida. Está, comprometida. Estou tudo arrebentado. Mas a minha cabeça, ela continua, como eu digo aqui para os meus amigos, um dia que eu começar a chamar Jesus de genésio, minha interna, compreendeu? Mas não chegou a esse ponto ainda. Compreendeu? A minha cabeça, ela está cada vez melhor. Cada vez melhor. Se o senhor tiver dois bons instrutores de jiu-jitsu no tatame, o senhor vai lá e coloca a posição certinha, ajeita os caras, né? Dá para mostrar. Nem isso eu posso fazer hoje, mas eu oriento. Dá uma orientada. Mostra, lógico. Está tudo na minha cabeça. A concepção técnica que eu tenho está na minha cabeça. Isso eu não esqueço. Se tiver o mestre Álvaro e o Zé Roberto do lado para ajudar, fica melhor, né? Não tem problema nenhum. Fala um pouquinho da família Barreto, dos seus irmãos. A família Barreto, compreendeu? No jiu-jitsu. E no Álvaro, no Sérgio, meu irmão, meus dois queridos irmãos, compreendeu? E depois minha família, o Zé Roberto, seu sucesso. Então, em Brasília, o Sérgio foi, meu irmão Sérgio, o mais novo da família, foi para Brasília e em Brasília ele conseguiu, compreendeu, implantar a federação, compreendeu, e passou a ser, entende, um líder em Brasília. E aí, a coisa foi muito interessante, quando eu fui a Brasília, depois convidado, aquela coisa toda, eu vi que o jiu-jitsu lá estava muito bom, excelente. todo o trabalho do Sérgio, do Zé Roberto, do Álvaro, compreendeu? Eles fizeram um trabalho em Brasília, formidável, colocando a família Barreto, isso é uma homenagem, compreendeu, que a gente está, ficamos muito sensibilizados com isso, compreendeu? E, de uma forma geral, esse jiu-jitsu em Brasília, esse jiu-jitsu, se entende, bem ensinado, bem orientado, quer dizer, por quê? Porque é o jiu-jitsu de eficácia greciana, de eficácia greciana. Quer dizer, nós estamos aí para juntar forças, juntar forças pelo jiu-jitsu, hoje que se tornou brasileiro e internacional, o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu nipônico, é o jiu-jitsu mundial. Agora, podemos fazer mais, podemos melhorar mais ainda? Se a ciência cresce através da crítica, por que o jiu-jitsu não pode crescer mais ainda em termos socioeducacionais? Nós somos educadores. O professor, que não sabe os princípios da psicologia, como é que ele vai ser professor? É mestre. Está faltando alguma coisa aí. Quer dizer, então, quer discutir? Vamos discutir. O que nós poderíamos fazer através de uma organização, vamos dizer assim, esportiva de luta, mas pede uma universidade das lutas, compreendeu? Para poder justamente dar melhor ordem, compreendeu? a todas as lutas que existem no planeta. E se existe? Não, não existe. Podemos fazer? Podemos. Agora, isso, os executivos devem ter que ser mais jovens, como o professor Lodo, o professor, o professor Sandro, quer dizer, tem que ser mais jovem. quer dizer, então, nós estamos ainda aí num processo, vamos dizer assim, crítico para o desenvolvimento, vamos dizer assim, de aperfeiçoamento técnico e educacional no nosso país. agora, a história é importante, lógico, mas tem que ser um historiador, não é um cara que faz um livro através de histórias ou através de, compreendeu, de certos rudimentos, de imprensa, compreendeu, que aquilo ali você não sabe se é verdadeiro ou não. De uma maneira geral, hoje em dia, vamos dizer assim, a liberdade cultural nos dá a condição de desenvolver, vamos dizer assim, essa iniciativa, vamos dizer assim, de fazer reuniões, vamos dizer assim, vamos dizer assim, para o aperfeiçoamento do jiu-jitsu, como ele deu, como arte marcial, como jiu-jitsu esportivo e como instrumento educativo. É possível? É. Nós temos grandes pessoas com lives, fazendo isso já. É o caso aqui do professor Padial e também do nosso professor Carlos Loura. Eu gostaria do seu ponto de vista para um evento que mudou o mundo, que foi o UFC. O UFC 1, que o senhor, inclusive, foi árbitro. Como é que o senhor viu, não o UFC em si, mas como é que o senhor viu a atuação do Royce? Como é que o senhor o enxergou? O senhor via quem ali lutando? O senhor via o Hélio Gracie lutando no corpo do Royce? O que o senhor viu? Olha, eu vou dizer, eu vou ser franco. Eu vou ser franco. Eu acho que o padrão de provas da eficiência do nosso jiu-jitsu não é através, como ele dizia, de criar competições em que o cara, para ser campeão, tinha que ganhar, vamos dizer assim, ganhar vários lutadores no mesmo dia. e se o jiu-jitsu, veja bem, ele foi defendido culturalmente no Brasil para as pessoas mais frágeis, os grays eram mais frágeis. De repente, colocar a família grays, que era uma família mais frágil, para lutar com caras mais pesados e mais fortes, compreendeu? Tendo que ganhar três lutas. isso aí é uma coisa fora de propósito, a meu ver. Certo erro, né? É, isso aí, já foi. Isso aí. Tanto é que com o UFC, depois, nas mãos do Donnie White, mudou. Três rounds, cinco minutos, ou cinco rounds, cinco minutos, lutas finais. Compreendeu? Para que luta? Ganhar três lutas? O que é isso? Muito bem, mas foi uma experiência feita. Deu um resultado? Quer dizer, aquilo ali estava, Romerzi, indo contra os próprios princípios grecianos, do lutador mais frágil. Compreende? O cara mais frágil, compreendeu? Com jiu-jitsu, né? pegar três adversários mais pesados e mais fortes. Porra, eu não posso entender. Você entende isso? Existe alguma lógica nisso? É que você disser que assim, não, esses caras não vão ter problema, não. O nosso jiu-jitsu, nós somos super-homens. Que super-homens? Tanto é que não deu resultado. o Royce mesmo teve experiência negativa, acho que não foi na terceira, no segundo torneio ou terceiro torneio, que ele não voltou para lutar. Não voltou. Muito complicado. Então, as coisas da vida têm que ter, vamos dizer assim, critérios lógicos e existem limites. Então, nós vamos fazer coisas que possam ser equilibrados, porque a própria vida é um processo de reequilibração permanente. Você pode ser dois quilos mais pesado que o outro, como é Deus, mas não vinte quilos. Agora, mestre, nessa questão, que é uma curiosidade minha, o Róreon, ao meu ver, é uma síntese do Hélio Grace, quase que uma cópia fiel ao Hélio Grace. É um purista, o Róreon é um purista. E o Royce era praticamente o filho do Róreon nos Estados Unidos. Eu queria saber o que o senhor viu quando o senhor viu o Royce lutando, até porque o Royce nunca ninguém tinha visto lutar. Foi praticamente criado nos Estados Unidos. O Royce ele deu o jiu-jitsu greciano na sua essência. A eficácia é greciana. Era um menino de grandes qualidades. e ele fez lutas fantásticas. Ele não lutou com leigos, ele lutou com lutadores profissionais. Só que os americanos não tinham os níveis técnicos, de eficiência técnica, que ele tinha. E ele, sendo mais leve que os outros, compreendeu, ele conseguiu fazer lutas fantásticas, como o próprio Rickson, no Japão. Porque o Rickson não lutou nos Estados Unidos, não teve a chance de lidar para uma série de outros problemas de ordem familiar. Mas, de uma maneira geral, a eficácia greciana está dentro de um ciclo pequeno de greces, que nem todos foram lutadores. São professores. Mas são grandes mestres no campo do ensino, no ringue, o herói do ringue. O herói do ringue é aquele que pisou no ringue. Foi lá e botou a cara, compreendeu, para enfrentar seus adversários. Ali é uma prova do herói. O general é o herói ou é o soldado que é o herói? O soldado é que é o herói, é quem vai lá para o campo de batalha. Muitos, vamos dizer assim, que aprenderam jiu-jitsu e ensinam jiu-jitsu não foram lutadores e são professores. Mas como professores tem uns que têm uma técnica formidável no jiu-jitsu que aprenderam da eficácia greciana. Mas outros não. Já pegaram o jiu-jitsu, entende, como dificuldades técnicas e passaram a ensinar. Então, eu digo assim, a reunificação do jiu-jitsu greciano seria uma coisa formidável. Se nós pudermos colocar, entende, vamos dizer assim, é para discutir. Por que? O jiu-jitsu greciano é o mesmo que é? A pergunta é essa. Agora, mestre, o senhor, que é um mestre também da mente, de entender a mente humana, o senhor vai concordar que é mais difícil na luta você fazer essa manobra, porque o lutador geralmente tem um ego muito aflorado. E é nesse ponto que eu acho que a gente está patinando, porque as pessoas podiam deixar um pouco o ego de lado e converger mais e a gente chegar a um acordo de evolução disso tudo. A minha visão é que a psicologia é um complemento educativo no ensino da luta e como também nos controles das emoções, nos controles das ideias, nos controles das palavras, nos controles comportamentais. O professor que ensina jiu-jitsu tem que ter um conhecimento teórico e prático de técnicas psicológicas para ajudar, porque o ser humano não é o mesmo. Todos nós temos estresse emocional, o estressamento do indivíduo no seu cotidiano, os níveis altos de ansiedade, as depressões, as ansiedades, os níveis de ansiedade pré-competitivo têm pessoas com grandes talentos, compreendendo que os níveis ansiogênicos são muito altos, precisam aprender a desenvolver controles desses níveis ansiogênicos, como também de todo o sistema de excitação da costa cerebral, que nós chamamos de níveis de ativação neurofisiológica, psicológica, muita excitação da costa cerebral. Quer dizer, temos técnicas psicológicas que dão ao indivíduo o controle da alta excitabilidade da costa cerebral, como também dos níveis excessivos de ansiedade, dos processos ansiogênicos. A ansiedade é a base do medo. O medo, não existe medo sem ansiedade. Numa competição de vale todo, pode ter certeza, eu já vi naquela época, muitos lutadores desceram do ring e não querem lutar. Agora, o cara é covarde? Não, não é covarde. Aquilo ali é um processo que ele não aprendeu na sua educação os controles emocionais necessários para enfrentar estresse. que os traços existem. O ser humano, a natureza deu ao ser humano todas as condições, compreendeu, para serem ordenados. As emoções podem ser ordenadas. Os pensamentos podem ser ordenados, as ideias ordenadas, as palavras ordenadas, tudo é ordem, porque o ser humano é desordem. Agora, quantos lutadores de grandes talentos, compreendeu, que não foram campeões em função de não aprenderem os controles do seu processo de ordem emocional? Quantos? O que me fascina muito no senhor é essa presença de um intelectual, um professor e de um lutador. de volta e meia o senhor dá uma cutucada, o pessoal que é professor mas não foi lutador. Mas também tem o lutador que não teria condições de ser professor, também é um problema. Não tem. Por exemplo, para ser lutador não precisa a psicologia aplicada no ensino, porque o cara é o protagonista daquilo que ele vai fazer. Ele é lutador, ele vai disputar. Ele vai aprender técnicas de controles emocionais. Ele vai aprender técnicas. Agora, o professor não, tem que ensinar isso para os alunos. Vai ensinar o quê? Ele é um professor ou é um instrutor? Então, o professor precisa saber ter eficácia no ensino técnico e precisa conhecer princípios da psicologia. Se não souber como é que ele vai ensinar, como é que ele vai ajudar o aluno? Eu queria... É meio professor. Então... Não é professor, ele é um instrutor. O professor é o herói do ringue? Não, ele nunca entrou no ringue. Como é que ele pode ser o herói do ringue? O soldado ganhou medalha? Ele ganhou medalha por quê? Por achar ele bonito? Não, porque o cara é herói. O cara enfrentou soldados alemãs e conseguiu sobreviver. Era peruai. Então, tudo isso, compreendeu? Podemos... Isso é cultura. É... Desenvolver padrões culturais dentro de definições para o indivíduo não generalizar. Então, todo mundo passa a ser herói do ringue. Como é que fica? É? Não é. Não dá, né? Você vai aprender taekwondo, mas se você nunca competiu, como é que você é um herói do ringue, do tatame? Não pode ser. Mas aquele que foi para lá é um herói do ringue, é um herói do tatame. É um herói. Aquele que foi lá para mostrar, colocasse a prova, um professor te preparou para você enfrentar. Não é o professor que está enfrentando. Quem vai levar a porrada é você, não é o professor. Está entendendo? O senhor é um caso raro, que o senhor transitou. O senhor é uma pessoa que transitou. O senhor subiu nos ringues mais violentos de Vale Tudo e atingiu os mais altos graus da formação acadêmica. É uma raridade. Por isso que nós precisamos mais do senhor. Sem querer cansar muito, porque eu sei que o senhor também precisa descansar. Mas eu vou provocar com uma frase de Kant que eu acho que o senhor gosta dela e acho que ela sintetiza isso. Que a... a experiência sem os... Os conceitos sem a experiência são vazios, mas a experiência sem os conceitos é cega. O senhor concorda? Perfeitamente. Estou de acordo com o Kant. O Kant era gênio. O Hélio Gresson era gênio. O Hélio Gresson sabia de psicologia que poucos psicólogos sabem. E tudo por intuição. 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 Eu fiz psicologia por causa do Hélio Gresson. Olha só uma coisa interessante, né? Eu fiz psicologia com o Hélio Gresson. Ô, Sandro, deixa eu só comentar uma coisa. De vez em quando ele manda umas mensagens que ele recebe, o carinho que os Gresson têm com ele, eles praticamente chamam de tio. É uma coisa incrível. Eu vi uma mensagem que ele me mandou de um grande Gresson, o Hélio Gresson, falando que temos que defender o que vocês fizeram. Quer dizer, que interessante, né? Não é assim que o meu pai, o Hélio, o mestre João Alberto é incluído na família, né? É uma família mesmo. Isso é muito bonito, né, mestre? O carinho que eles têm com o senhor, a simpatia. O senhor tem um papel muito importante. O senhor não conseguiu ser almirante na marinha, mas o senhor é um almirante aí do jiu-jitsu, viu? Olha, meu caro, devo tudo, entende, esse campo esportivo, essa minha história, devo o Hélio e o Carlos Gresson. São as minhas fontes. Minhas fontes. Eu digo mais, eu sou um homem, entende, meu pai sempre dizia, meu filho, tenha gratidão àqueles que lhe fizeram bem. Meu pai já me ensinava isso. A gratidão que eu tenho por Carlos e Hélio Grace, ela é eterna. Vou morrer com ela. Compreendido? Então, eu acho que eu tenho a obrigação de defender, como diziam, criticamente esse jiu-jitsu de alta eficácia, de alta eficiência que eu aprendi com eles e que feja, vamos dizer assim, a formação da minha personalidade. Quer dizer, o que eu sei é como eu digo, eu não aprendi sozinho, eu aprendi com outros. Aprendi com meus mestres. É a lei da reciprocidade. Então, eu acho que eu tenho a missão, que eu tenho a obrigação de dizer o que eu penso. Agora, uns vão pensar, compreendeu, aquele problema aqui daquela frase, que eu não me lembro quem foi, que escreveu essa frase. Diz assim, quando você corrige um sábio, o sábio se torna mais sábio. Mais sábio. E quando você corrige um tolo, ele se torna seu inimigo. muito bom. Eu não me lembro quem é o autor. Vai pesquisar essa aí. O mestre Lacer, que ele vai saber. É, vou perguntar o nosso amigo Lacer. Eu quero agradecer. Agora, cada vez que eu olhar para a bandeira do Brasil, eu vou me lembrar do mestre João Alberto, e vou ver Ordem, Progresso e Amor. Muito obrigado por isso. É ser um amor na bandeira. Tinha que mandar colocar. Vamos começar a organizar. Tá bom, querido. Olha, eu quero, eu quero, a minha palavra final, compreender, eu dizer para vocês que eu adorei muito, vamos dizer assim, essa conversa, essa conversa, vamos dizer assim, de alto valor histórico, essa conversa de alto valor, vamos dizer assim, cultural. e eu me torno e me sinto muito agradecido por essa oportunidade de ter, vamos dizer assim, diante, dois grandes mestres das artes marciais, compreendeu, como o professor Sandro Padial, como também o nosso caro Eduardo Lodo. e eu digo, saio hoje aqui muito motivado por essas perguntas altamente inteligentes e espero que eu tenha esclarecido alguma coisa, tenho contribuído com um grande programa do nosso professor Sandro Padial. Muito obrigado mais uma vez de coração. Estarei sempre à disposição dos amigos em prol das nossas artes marciais. Grande abraço, um beijo no coração. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre. Gostaria de agradecer ao senhor também pelo seu tempo, ao Lodo, por nos conectar, fazer esse triângulo aqui na minha tela tem um triângulo aqui, bonito aí, e pelo ensinamento que o senhor se dispôs a passar aqui para nós, eu com certeza saio sempre melhor do que eu entro nesses bate-papo, então para mim foi de muito valor e eu gostaria de dizer para o senhor também, para fazer uma brincadeira, que eu arranquei um negócio inédito, senhor, eu fiz o senhor falar sobre os Beatles, o artista marcial falar sobre os Beatles, formidável, rapaz, você teve uma grande lembrança dos Beatles, rapaz, formidável, mais agradecido ainda, comandante, era o ringue no tempo dos Beatles, praticamente, eu fiz um vídeo aqui sobre o aniversário do John Lennon, 40 anos da passagem dele, faria 80 agora, tem dois amores que eu ganhei na minha vida através do meu pai e do meu avô, o jiu-jitsu e a música, e na música os Beatles, sempre que eu estou mal, o esporte me salva, e sempre que eu estou mal também, uma boa música me salva, então ele traz uma energia diferente, então, brincadeira à parte, mestre, muito obrigado novamente, e eu acho que a comunidade do jiu-jitsu só tem a ganhar com essa mensagem perene que vai ficar aqui na internet, porque isso não vai se acabar, vai ficar aqui para todo mundo poder consumir e aprender, e eu espero aí em breve poder conhecê-lo pessoalmente. Será um grande prazer, professor Padiel. Muito obrigado. Um grande prazer conhecê-lo, é como eu vendo a tecnologia é uma coisa fantástica, quer dizer, a nossa conversa aqui foi uma conversa presencial, presencial, que eu noto, como é deu, pela forma, pelos gestos, como é deu, pelas colocações das perguntas, quer dizer, é como se estivesse aqui e dizia assim, poxa, eu já conheço o professor Sandro Padial há muito tempo, ele já está, como é deu, nas minhas relações há muitos anos, com o nosso Carlos Lodo, viu? E eu fico muito feliz de termos como amigos, amigos e com religionários. Nós estamos a favor da verdade. Então, é isso que agradece, vamos dizer assim, o homem e a sociedade que nós vivemos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, mestre, fica com Deus. Tchau. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.